E aí galera, Circo Neto Game aqui na área, trazendo mais um gamezinho de Nintendo DS. E se gostar, não esquece, se inscreve e deixa aquele likezinho maroto. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí galera, pra não esquecer, se não é inscrito e gostou, se inscreve e deixa aquele likezinho pra dar aquela fortalecida. Valeu e até a próxima galera.